Cinema do Meme, isso que nem tinha tiltou. Por quê? E oi, rapaziada! Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais o Cinema dos Vídeos. E hoje, por favor, mano, a última vez que eu gravei com esse bagulho, vocês estavam falando que era cueca velha. É o que eu tenho. O Cinema dos Vídeos? Começando um novo quadro aqui do canal. O título vai ser Cinema dos Vídeos. Eu falei, Rafa... Botou não, botou não. Eu tô aqui com o Vini e com a Bru. E oi, rapaziada! Aê, tudo junto! E, bom, é... Vamos ver meme, vamos ver meme. Ah, inclusive, é verdade, hoje tem fofoca da Kineshela. Perdoa, minha mãe, vamos lá. Vamos primeiro ver meme, vamos alegrar nosso vídeo. Quero saber com o que foi. Mas só porque eu tô aqui, ele fala coisa da Kineshela, tá vendo? Que é complicar meu namoro. Ih, você que tá se complicando. Ih, me entreguei. Mano, o João Paulo mandou sua namorada e está solteira com ele. Mandou esse vídeo aqui, Bruna. Oxi! Olha, ele usa Crocs. Tá vendo como ele chama tensão? Isso é um galo? É um galo! É um galo! É um galo! Eu tava tentando entender o que era. É um galo de óculos e gravata. Eu tava tentando entender o que era. Ele deu um bonzinho, ele deixou o cara fazer tudo isso. Quando você caga fora de casa e tem que improvisar. Quem que tá cagando se não tem água? Papel? Acabou o papel. Ai, que gostosinho, bombonzinho. Quem que tá cagando se não tem água? Estadunidense. Fiz 21 anos. Finalmente posso beber. Brasileiros com 18. Vou parar de beber. É verdade. A gente começa muito cedo, mano. Todo estragado foi de... Pior que é. Não é pra incentivar. É o contrário. É o contrário. Pior de vista, você aprendeu a editar fotos? Uma foto normal, mas... Toma. Não, tem um cara de sair mijando. Não, sim. Eles tão mijando. Os caras mijando não me digam. Inclusive o Neymar, Cristiano, o Messi. Tem um fazendo xixi neles. Caraca, mano. Eu sempre soube que eles eram ruins. Todos eles, mano. Mas ele é. Não passa pano, não, mano. Outra foto normal. Você não espera nada e toma. Shrek peruano. Fogando, tchilindo. Vamos ver a próxima. Ah, mano. Ele com a mão no bolo, né? Olha os super-heróis, mano. Não tem watch dos shorts do Cristiano. O Bolsonaro, o anticomunista ali, mano. Mano, que beijo gostoso, velho. Não é? Comandante do avião. Senhores passageiros, estamos a 12 meus pés de altitude. Rodólatras. Puta que eu pariu, eu vou gozar. Rodólatra é quem gosta de pé, mano. Meu Deus, agora... Não é quem gosta não, pô. Meu Deus. É? É quem gosta? Ah, é. Nossa. Ó, a luz daqui de casa tá piscando. Se for demônio, desliga agora. Se não for... Também que não é. Após atividade sexual, homens encerrar, mulheres reiniciando. É verdade, mano. Eu não quero imaginar você no ato, Vini. Não me dê memórias. Não, mas não imagina no ato. É depois do ato. É pior ainda. Não me dê memórias que não são minhas, Vini. Imagina o pelado, deitado, acelerando para você, esperando. A cara da Brunha, de assustada. Nem me meto. Imagina que o quiroprata é o quiroprata de verdade. Ele tá vendo isso não acontecer. É, mano. Ele não faz ideia do que tá acontecendo. Ele tá tipo, mano, o que que esses caras tão fazendo? Olha a cara dele. Ela abre na portinha. Eu não tô entendendo nada. Eu só achei engraçado. E pra você que não sabe, o Kirby. Foi gravado ele antes de gravar, antes de gravar um cinema nos memes. Olha aqui ele, antes de um cinema dos memes. Olha o que ele faz, rapaziada. Meu Deus do céu, Guilherme. Meu Deus, não tem fechado atenção, não. Mano, não foi eu aqui. Kirby fora de gravação. Pedro Dutra. Mano, sabe o que é o foda? O cara ainda vem mesmo no Facebook, né, bó? É verdade. Tudo bem, mano. É uma coisa que ele faria, sem maldade, tiktok. Censura o cigarrinho do rato, tá? O mundo passando pra frente, o ódio. Sério, eu fiquei esperando o rato com o negócio na mão, viado. Sabe o que ele falou no começo? Eu falei, cadê o filhão da c*** do rato? Que expectativa maldita. O rato que tarrega toda a dor de todo mundo. É isso. Ah, não, Eliane, nem preparei no meme, eu só fiquei esperando o rato. Por isso que ele vive no esgoto. Oi, e o Duolingo que postou essa fita aqui? Ponto de vista, você não fez a lição. E eu vejo sua avó dando mole na feira. Fala lá, Duolingo. Mano, Duolingo, mano. A minha tá morta, tá ligado? Esse é o problema, imagina ela. Mano, o Duolingo, o tiktok do Duolingo é simplesmente perfeito. Lênis, vem quando eu tô vendo lá os vídeos lá do Nade, ele tá lá nos comentários zoando. Você ficou chefeira. Tá geladinha. Meio zoado, ia estragar um pouco as frutas, sei lá. Tinha que deixar ela no lugar dos peixes. Meu Deus do céu, gente. Viver meio quilo de velha morta. Meio quilo de presuntão. Vem passado, por favor. Que horrível, é minha avó, vim. Amanhã é rapidão, rapaziada, que agora chegou a hora da gente falar do nosso patrocinador, a Blaze. Pra você que... Não, por favor, coelho, eu sou viciado em apostas. Teu bônus. E boa sorte, meu amor. Agora, bora voltar de meme? Pais que trabalham muito pra dar uma vida mais fácil aos filhos, vendo que os filhos têm uma vida mais fácil. E ainda ficou, mas com a tua idade, eu já trabalhava, tinha um carro, dois filhos. Saiu do útero, já tava lá limpando o útero, sei lá como que trabalho. Isso antes ou depois de andar 200km pra chegar na escola? Ele já trabalha antes da escola, às vezes lá ele nem vai pra escola pra trabalhar. A escola era o estágio dele. Rapaziada, esse próximo meme vai precisar da aprovação da Bruce, se ele entra no vídeo ou não, tá? Ah, então, Bruce, sua reação vai ser a aprovação, pode ser? Mano. Mano. Mamãe, como que nascem os bebês? Eu e teu pai bugamos? Ah, olha aí, ó, Bru. Olha as brincadeirinhas que os caras estão fazendo com mulher, ó. Isso aqui é sobre os gêneros. É só porque tem um gênero feminino ali, olha os caras, ó. Ai, meu Deus. Você acha justo, Bru? Cancela os malucos. O que você me diz, Bru? Agora eu quero ver você responder. Foi realmente o homem que fez esse meme? Lucas Ferreira. Ela tá rindo, ela não vai. Ai, mano, eu não sei militar, mano. Eu não tenho Twitter, mano. Eu esqueço de cortar a unha, meu pai. Vai pintar de que cor? Pera aí, Alex, eu falei, eu tenho que melhorar esse daqui. Ai, vai usar a vozinha. Parece que o Batman fuma um monte de cigarro, tá ligado? Fica grosso demais. É, o Batman tá com a efisema, caralho. Ai, meu Deus do céu. Mano, o Kerby mó bonitinho, mano. Olha. Ele é o filho do Chuck, muito boa essa imagem, mano. Não, o legal é o interesse onde vocês estão, olha lá. Bem na terrinha dele, olha lá, a casinha dele. Oh, coisa bonita. A gente tá indo lá adotar ele, mano. Se você olhar bem no fundo ali, você vê o moda aí lá na bananeira, que ele pega internet. Cadinho dele. Uber, tava boa a festa, jovem? Eu? Tô. Tô. Tá assim atrás. Não, Uber, como? Só me leva pra casa, mano. Estralado, cara. Não, você acertar a casa ainda. Do Red Cliff lá. E aí, vai uma pedra filosofal aí. É umas memórias muito específicas, parece a Bruna. É. É, tem um problema, foi mal. Bom, rapaziada, agora eu vou contar uma tretinha que rolou ontem. Rolou com a Kineshan. Aí, aí, boa. Boa. E eu tô do lado... Não, não gosto de treta. Tudo dela nessa. Eu também, não quero nem saber o que que é, mas eu também. Gostaram esse meme da Kineshan. Pegaram o frame de um vídeo dela, tá ligado? Nossa, mas é ela mesmo? É, ela mesmo. E aí, ela respondeu. Nas duas fotos, eu tô sem maquiagem. A diferença é que eu me imprendi um vídeo que eu tava indo falar e fechar o olho. Mas é normal, sempre que a galera... Vai, mas tipo, é sempre ponto de vista, mano. É, se tu tirar uma foto, por exemplo, a câmera aqui, agora aqui, tá ligado? Tá de um jeito que tá me favorecendo. Talvez, talvez. Eu tô achando... Eu estou me achando legal. No ponto. Só que se eu botar essa câmera bem aqui... E agora? Eu tô bonito ainda? Não favorece, né? Não favorece, não. Então, provavelmente, tem pontos de vista. Pontos de vista, meu compadre. Existem pontos de vistas. E aí, eu pensei, pra normalizar essa situação, eu pensei... Pô, eu podia pegar vários influenciadores. Por exemplo, vocês já viram essa imagem. Que parecem personagens. O Alan e o inutilismo com B-Movie. E aí, eu pedi pra galera mandar mais coisas. Por exemplo, o Manny... Eu nem coloquei você aqui, Manny, que você tá com cabelo. Eu tô isento. Olha, até o olhinho inchado igual, gente. Essa foto do Manny é muito boa. E aí, eu pedi pra galera mandar lá no Twitter. Pessoas que pareciam também. E a galera entrou na brincadeira. Então, vamos lá. Meu Deus, o cara da TV. O Shrek, o mano. O Shrek? Eu tô aqui mais tarde, no dia da gravação. Porque meu tweet saiu do controle. Já são mais de 8 mil curtidas. Mais sem respostas de galera falando em youtubers que parecem. Então, eu vou tentar pegar os melhores aqui. Falar de um jeito rápido só pra vocês verem. Porque, mano, se for agir a tudo isso, dá um vídeo só. Fiaspa é o pai do poderoso chefe. Mano, ficou perfeito. Caramba, eu sou o Lorde Farqua. O nosso pesca-pesco de cabelo virou aquele nosso vilão do meu malvado favorito. Eu só lembro do vetor. O resto, eu não lembro. Bele e Belinha. O Moreno é o Kylo Ren. Mano, pior que, mano. Caralho, dá uma lembrada. Tu Golbola. Michael Kisser é o Hugo Gloss. Eu nunca tinha reparado nisso. Nando Moura, aquele famosão do GTA. Mano, eu nunca tinha pensado no Neo Cortex ser o Psycho. E aqui eles também, Psycho e Ica. Inclusive, o Raposito, muito obrigado, Raposito. Você mandou vários. O Bife, mano, perfeito, velho. Mano, o Felk é o Cássio. Por que eu nunca tinha reparado nisso? Nossa, mano. Dá uma lembrada, dá uma lembrada. Com o Kisser perfeito. Caralho, igualzinho. Até o óculos. Estão falando que o Mildo parece... Não parece, Mildo? O meu Marromildo mesmo, ele fala que parece. Mano, o vetor. Ele parece muito o Calango. O Calango. Beleza, Ceci. Eu sou igual a Matilda. Inclusive, já vim até pronto, Domião. Olha isso, mano. Bruno Rataki do YouTube. Brother, essa daqui, o Raposito foi longe. Olha isso. Tá vendo o Leon, né? Fala assim, até a jaqueta. Até a jaqueta, meu irmão. O maluca. Não entendi. Meu Deus, o Peter do Einerd. É ele, só que alto. Mano, é de onde? É dos incríveis, não é? É o chefe dele, mano. Acho que é ele mesmo. Nossa, daquela animação da Disney. Cara, igual o Phelps. Como que é? Dois irmãos, não é? Não sei nada de feito. O Carby não ficou de fora? Vindo de cabelo de roxo, Carby. Enfim, eu vou deixar o tweet aí no comentário fixado. Se vocês quiserem mandar mais, eu posso fazer um vídeo só disso. Caramba, foda. Inclusive, eu chamando uma galera pra comentar sobre... Chegou a hora, rapaziada. Memes da Bru. Eu passei a semana inteira esperando por esse momento. Uhul. É, eu também, mano. Eu também. Você acredita? Os Cybergóticos, quando forem na estátua do Baphomet... Eu imagino esse rolé. Vamos fazer uma festa no endereço da mulher. Mano, pra ter uma estátua desse tamanho, ela deve ter muita grana. Mas é que eu fiquei pensando. Imagina o trabalho que deu pra remover o fundo daquele vídeo. Verdade, mano. Me engasgo com água. Minha mãe, toma água. Eu... E aí, pessoal. Hoje eu vou ensinar vocês a copiar a música e vídeo pra pasta. Copiar a música e vídeo pra pasta. Você pode crer? Eu quebrei o braço em 12 lugares diferentes. Então pare de andar nesses lugares. É verdade. Eu gosto desses memes ruim, mano. É verdade. Eles querem gostar em nós. Oi, Tê de Virgínia. Oi, Tê de Virgínia. Oi, Tê de Virgínia. Isso é muito bom. Agora vai chegando aquela horinha da gente se despedir. Você quer falar alguma coisa, Vi? Ah, rapaziada. Eu queria deixar um beijo bem gostoso. Dizer que estava com muita saudade de vocês. E apesar de vocês acham, o Boruto está sendo legal, viu? Não esquece de acompanhar a lota da hora. E você, Vi? Tchau, galera. Espero que tenham gostado de ser um dos vídeos. Um beijo. Até a próxima. E eu quero agradecer aqui o Anthony Alckmin. Ele mandou pronto. Coelho, da última vez não marquei todos. Hoje eu consegui marcar todos. Muito obrigado. Ele aprendeu. Valeu por marcar, mano. Valeu mesmo. Isso ajuda demais. E agradecer também o Manuel Ataíde. Na moral, Coelho, você deveria ter mais opções aí. Os vídeos do Toca são dos meus passatempo. Toda noite eu olho no YouTube para ver se tem vídeo novo. Mano, lembrando. Vai domingo, segunda, quarta e sexta. Os vídeos, tá? Ai, pô. Um beijão. Toca aí. Até o próximo vídeo. E fui! Maravilha, tem vídeo demais. Tu é doido. Tu é doido. Tu é doido. Rabam.